Que moleque tão me zoando aqui, falando Ih, Live do Sosset sem melhor mapa no título Não é Live do Sosset É, esse mapa aqui Acho que não vai estar entre os melhores mapas Porque a gente já fez mapas muito bons Mas parece ser um mapa decente Eu não vi nada Eu só baixei, só vi o nome do mapa Que era Treasure Island Isso, nada Tem easter egg Então, parece que tem Não é aquele easter egg, easter egg Mas tem ali as coisas pra serem feitas Pra chegar num Bible End, aparentemente Não tem boss fight Não tem boss fight Ah, a gente não pode se acostumar a ter boss fight Não, não sou eu que exige boss fight Sempre não Só pra deixar claro Não rola sempre Welcome to Treasure Island Tá, beleza Me falou já o nome de todo mundo Beleza Beleza Eu não quero saber de crédito nenhum Eu quero que me dê dicas De easter egg Ó, Main Objectives Também listados na página do Workshop Tá, qualquer coisa Ativar 3 geradores Dois Achar 3 pedestais de alma Pegar 5 status de Cthulhu Não é achar É alimentar E by the ending Era alimentar? Era feel, não era find Ah, pode crer E comprar o bagulho Tá, mas tem que achar os 5 negócios de Cthulhu lá Good luck Muito obrigado Agora ele foi gentil Agora eu gostei Agora eu gostei dele 998 out O mapa é meio sombrio Meio apertado Esquisito É, é uma ilha vagabundíssima, né? É aqui que abre essas pedras, né? É, é uma pedra Tem uma ali que é 750 Japonês É, essa sala inicial até que é grandinha Quantas vitórias no solo você tem, japonês? Eu tenho 3 Eu tenho 3 Como é que você já tem 3 vitórias e o viciado sou eu? Ah, entendi Você é o viciado, não tem nada a ver uma coisa com a outra Você é o bom jogador, né? Entendi Não necessariamente Você que demorou demais pra pegar a tua vitória Demorei, mano, demorei Eu tava bem frustrado, velho Pra quem tá vendo o vídeo e não tá ligado no papo A gente tá falando de Fortnite Você já se ligou É, porque é só isso que você fala atualmente O vício é Fortnite nessa vida, mas... Eu tava muito frustrado que a vitória não vinha, japonês Mas finalmente veio É, tipo, eu posso que você tenha vários segundos lugares Eu tenho tipo 3 vitórias Mas eu tenho mais de 10 segundos lugares Pior que não tenho tanto segundo lugar assim, japonês Ah, é? É, não tem Eu tenho bastante top 5 Mas segundo lugar mesmo eu devo ter uns 3, talvez É, porque é foda Você chega no final e o seu x1 encontra um cara que já tem muita habilidade de construção, etc É, muito foda, é Aí é complicado, tá ligado? Agora se é um cara do seu nível, aí dá pra você ganhar, tá ligado? É, se for um cara do meu nível você ganha no easy, né? Mas... Não, do seu nível eu digo... Eu entendi o que você falou, só quis fazer uma piada É... Eu dei muita sorte, cara Eu peguei umas kills bem tranquilas Opa, achei uma estatua aqui, ó Eu vou ficar preso, tô preso, tô preso, tô preso Vem ver a Itália Nossa, vai falar, vem ver a Itália, vem ver a estatua, mas calma, eu já te salvo Se bem que... Ih, eu vou cair Se vira, se vira aí, se vira aí, se vira aí, cuidado Tem arma aí? Tem uma pistola ali na minha frente que deve matar mais rápido do que essa pistoleba Calma, faça, faça, vai pra trás, você tá vindo Ah, eu tive que descer ali, né? Lá em cima é prisão É, porque os zumbis estão todos aqui embaixo Deixa eu ver essa pistoleba aqui se é boa É a LK9 É, é a Two Round Burst Eu acho Tá vendo? Fica pensando em Fortnite, faz merda nos zumbis É... Boa, 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 boa No meu final, mano, eu dei muita sorte, vai Eu dei muita sorte no final da partida lá Eu vou postar a partida, você vai ver que eu sou foda Entendi Mas eu dei sorte, eu tava lá em baixão Um cara em cima da colina, em cima de uma torre E aí eu fiquei numa de tentar trocar de sniper com ele, né? Aí eu pensei, ah cara, não vai valer a pena Porque se eu tomo um tiro no azar aqui, o cara me acerta, acabou, né? Aí eu comecei a ruxar, ele trocou pra metralhadora pra trocar Pra derrubar minha escada, né? Aí foi a hora que eu dei uma jaipada, dei um headshot Ele recuou pra poder se rilar Aí eu quebrei a constituição dele e matei ele Bom, vou virar esse round aqui e a gente se vira Vem ver, não, vem ver a estátua aqui, ó Aqui embaixo Ah, é a porra do chulo lá, né, velho? É, exato Essa porra virou moda no CZ Bom, eu não vou pegar esse LK, não Eu vou abrir aqui e vou tentar achar uma Ih, aqui parece uma escadinha no Fortnite Você tá deitando no Spurk ou eu tô... Tô deitando, mas não tem ponto, não Ó, mas eu vou abrir aqui em cima Aqui em cima tá indicando que é energia, velho Aqui tem uma faro Vê se tem arma aí Aqui tem uma shotgun só Acho que eu vou pegar essa faro Aqui, ó, ativei um gerador, são cinco, né? Gerador? São três Não, cinco são as estátuas Gerador são três, é São quatro, eu acho Não, é, gerador são três Gerador são três Nossa, a faro é burst Pode que é um burst automático, né? É Ela é tipo five round burst, eu acho Ó, o mapa é bem largo pra fazer círculos Pelo que eu tô vendo aqui Tô numa área aqui já também bem abertinha Não, é quatro Ahn... É, mas tem uma área de água aqui que é nojentinha É, eu não queria comprar shotgun, velho Eu acho que eu tô bem perto da caixa Se você chegar aqui onde eu tô, dá pra você abrir a porta e a gente chega na caixa Aguenta aí, aguenta aí que o caminho tá... O caminho é no alto Tem que ter gente O caminho está congestionado Ó, o feeling do mapa é ok, velho O feeling old school É Tenta salvar um nesse, tem mais ninguém comigo, inclusive Boa Tá, então eu tô com os dois últimos aqui Opa, o que é isso? Granada, caralho, japonês Você viu que dá pra comprar granada, velho? Pala a boca Sempre vai ser divertido isso É, são os dois últimos Olha, tem uma... tem uma bandeira aqui, ó Tá vendo essa bandeira aqui, ó? É igual aquela da Shadows of Evil Talvez tenha que alimentar Eu matei... Eu não matei... Não sei se eu matei na frente Não, eu não vi a bandeira Bom, abre aqui, ó Lá na frente dessa... Daquelas árvores ali Aqui, abre aqui Ó, tem uma MP40 aqui, ó... É que a caixa vai tá aqui dentro, ó... Aqui, vou abrir a caixa Foda-se... Torre da caixa, né, seu 7? Ah, acho que tem outro gerador aqui, inclusive Olha lá... Peacekeeper tá valendo E o Jugger tá aqui também Ativei o segundo gerador Pick up... aqui, achei outro status, ó... Ok... É, tem que ligar os três geradores pra comprar os perks Não é por... M16 Eita, o cara rapidão aí da vida Se ativou o gerador? Ativei Falta um O Jugger só quando ligar a energia, né? É Eu vi uma caveirinha ali também E agora que eu tenho munição Deixa eu ver se consigo atirar nela Do lado da bandeira, véi É, me mostra essa bandeira aqui, ó Olha o Ted Bear Não faz nada É, só enfeite Eu não olhei muito detalhe do mapa, véi A bandeira é essa aqui, ó Ah... Isso não é uma bandeira, né, véi É uma bandeira É, mas não faz nada a caveira Isso é um... Flemish Um Flemish Bom, vamos virar Calma aí, cinco segundinhos Meu chat sumiu aqui Bem que eu vou esperar o zumbi chegar aqui na frente Que aí eu... Mato ele aqui pra ver se alimenta Pronto, meu chat está de volta Tá tudo normal aí na live, né, amores? Pronto pra virar Deixa eu ligar aqui Você acha que é esse totem aí que vai alimentar? É, pô, é uma possibilidade É, não alimentou Alguém me disse que não é É, na real na Shadows eu tinha que proteger ele, né, não alimentar Mas ainda assim É uma possibilidade É uma musquinha decente Mano, eu tenho que conseguir arrumar meu PC Arrumar meu PC que eu digo fazer um upgrade Porque, porra, eu queria estar podendo jogar essa porra sem ser no low, tá ligado? Eu queria estar podendo streamar Fortnite, né, cuzão? Você não tá conseguindo streamar? Não tô, velho Eu vou baixar o... Nem a quantidade mais baixa? Nem muito, muito baixo, mais baixo do baixo Eu vou baixar aquele OBS lá do Streamlabs lá, velho É, testa isso Mas seus drivers de vídeo estão atualizados? Sim, é processador, cara Eu consigo baixar, botar bem baixa qualidade Ai, ai, ai E deixar com a memória de vídeo ok, tá ligado? O problema é... É, eu lembro que quando... Antes de eu trocar de PC Eu streamei o Fortnite muitos meses atrás Quando ele não era popular E ele sofreu um pouco mesmo É processador Boa combinação, nice A gente tem que achar um de alimenta, velho A gente tá perdendo um round baixo, mano Ah, talvez tenha que ligar as energias primeiro tudo Vamos abrir mais o mapa? Dá uma salvada aí Eu nem sei onde tem mais zumbi Ó, achei um bagulho estranho aqui, ó Tem uma... É, teoricamente... Ai, caralho É pra botar algo dentro Se bem que já tem uma pedra dentro Mas não dá pra interagir É, tá carinho É tipo um altarzinho Ah, pode crer É, é bem provável que aí vai entrar alguma coisa, ó Abri pra cá, hein Aqui tem um spawn de caixa Aqui tem outro bagulho desse aí, ó Tem? É, então vai servir pra algo 2.500, cuzão É, tá aumentando 250, eu acho, pra cada porta Ou algo assim, velho Só sobrou esse cuzudo aí? Não, não, tem mais Ele tá rapidinho já Ó, tem uma interrogação aqui, ó Pois é Talvez aí seja o Bible End, sei lá Tá provável Aqui tem uma AK-74 Speed cola não, stamina up Oi, knife Tem mais um Clear the Breeze Eu nem olhei Mas eu tô com uma sensação De que ele é pra linkar mapa, velho Ó, achei outra estátua aqui, ó 3 Boa Tem outro altarzinho Não é esse altar que a gente tem que alimentar não, mano Pode ser, tem que tentar matar Vou matar perto de um aqui Ai, caralho Eu fiquei na dúvida se eu matava ou não matava Decidi matar, mas não matei, entendeu? Tem que alimentar eles mesmo Ah, é? Então vamos fazer isso logo Tem um aqui já, ó Ainda bem que pega de longe Ainda bem que pega de longe Eu fiquei na dúvida se eu matava ou não matava Não matei E não me joguei E não fiz nada Fui só idiota Tinha que te achar um girador Pegar o Jaguar logo, hein Ah, não virou? Bom, tem arma aqui na parede, né A K-74 A gente vai ficar safe aqui São quantos pra alimentar? Não sei Acho que são Eu vi 3 Mas eu não lembro agora Me lembra aí, gente Acho que eram 4 Acho que eram 4, velho Valeu pela donate aí, Shakamura Games São 5 status, 3 giradores e 4 desses bagulho pra alimentar Opa, o dog alimenta, hein É Olha a musiquinha de bosta Eu tô sem músico agora É bem bosta Tá acabando minha munição, velho Obrigado Não mais A pedra ainda tá aí dentro? Eu tô achando que essa pedra some depois termina de alimentar, velho Talvez Agora a música tá maneira Mas foi só de virada Que era Phil o que? Cê lembra? Alimente o... Sou Flemish Ah Ah, tá Era um negócio de alma Ou Flemish, ela Você é muito apegado a palavras, japonês Ué, mas elas são importantíssimas Pra quê? O importante das palavras é a gente se comunicar Se a gente se entende falando Flemish, não precisa falar mais nada Você se entende falando Flemish Nossa, tá vindo todo mundo daqui da... Ah não, tem gente vindo daí também É que tá vindo uma porrada daqui da minha esquerda Mas você falou que tá todo mundo vindo daqui da, eu achei até que era daqui desse lado Mas é faminta essa porra, hein Pois é A gente tem que terminar de ligar a energia, mano É então, a gente tem que salvar um agora É bom porque a gente faz uns pontos, as portas tão cara pra caralho Terminou, terminou, deu um double point aqui Ah, terminou Cadê? Você sabe onde tinha outros? Já vamos direto Tem aqui pra trás, eu acho Se bem que acho que é a última zumbi se pá Vamos tentar achar... Vamo no toparão aqui Toparão! Tem um bem aqui, ó Vamo aí, que arma é essa? Ali atrás É, vamo tudo Ó, outra bandeira aqui, ó As bandeiras devem ser pra algo, mano Ó, tem outra aqui, ó Tem que tentar achar outra energia Tem outra aqui, ó Aham Mas tem outros ali também Tá, aqui eu acho que é pra linkar mapa, mano E você já abriu, né? Eita Ah, era, meu deus Eu falei Não, mas é que eu Quando você começou a falar Aqui é Eu acho Eu acho que aqui é Eu achei que você ia falar Eu acho que aqui é onde vai tá a energia Caralho, né? Eu por suposto sem eu falar isso Então, já Eu vou abrir lá Gastei dois e quinhentos Dois duzentos e cinquenta a toda Ó, abri aqui Acho que encontrei um gerador Encontrei Porra, agora eu não tenho grana pra comprar nenhum perk Quer dizer Até tenho, mas eu queria o jugger Ui, caralho Eita, tá lagando Deu, deu uma lagada Deu, deu uma lagada mesmo Ó, achei outra estatua aqui Ah, aqui no cantinho Achou? Boa Quatro, falta uma então Tá, eu vou pegar o jugger Eu não tenho dinheiro pro jugger Double tap aqui Que isso? Ó, aqui é só uma área morta, pelo visto Não, fez um puta barulhão Tem o Clay The Breeze aqui, cara Tem? Tem É pedra Tem que lembrar que é pedra Aqui Onde? Ah, tá Ah, eu vou morrer Bom, vamos alimentar perto do jugger Que aí a gente compra já, né? Fiquei com inveja que você tava fazendo isso Deitei, entendeu? Isso que é o slide? É É, isso é uma parada que tem que voltar pro BO4 Meu Deus Tem, mano, tem mesmo É muito bom Onde que era mesmo? Era mais pra cá pro final Foi uma das últimas portas que a gente abriu Não, 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 é aqui ó Aí tem um também Não, você tá indo na onde no caso? Eu tô aqui na interrogação Não Não, o jugger é pra trás, mano E aí a alimentação dele é aqui pra trás também Tubarão Mas aí pra onde você tá tem outra O jugger é onde? O jugger é aqui dentro Essa sala aqui na frente É Aqui tem arma por perto? Tem a caixa ali na frente Tem a MP40 Acho que é boys, hein? Embaixo, eu acho Ah, não, não é não A MP40 é aqui, ó O barulho... Ah, show, show, show Fora que abriu aqui, mano Vai vir gente dali também O barulho de trocar round aí é esquisitão, mano É, isso aí eu tô ouvindo Ó, já que você tá roubando todas as kills Eu vou ficar de pistola agora Não, eu tô, ó Esses aí dos lados aí eu não tô olhando Ui, 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 ui Sai da minha frente, caralho Meu Deus do céu Porra Tô tentando andar e você me travando Eu tô olhando o meu É claro que você quer correr pra cima de mim Claro Que você queria correr pra cima do zumbi tomando tapa Eu queria que você se virasse, ah Vai lá Vai lá Vaza Puta que pariu Mas você é um ridículo Puta que pariu, mano Por que que tu foi cair agora? Porque você me fez sair do meu lugar de conforto Puta que pariu É um merda mesmo, né? Meu Deus do céu, cara Porra, eu tô tomando tapa do zumbi E você quer que eu corra pra cima dele, né? Tá doido Tive um devaneio aqui Porra Tive uma lembrança das épias de DPP aí E foi triste Que, quem, quem Não quer essas lembranças sou eu Que tinha que ficar te carregando eternamente Ah, tu só foi no primeiro ano Ah, ué, ué Não interessa É eterno pra mim Um ano é eterno Tá doido Você tem que dar fast start, japonês Ah, eu nunca vou lembrar disso Da mais puto Porra Porra Eu fiquei desesperado Querendo andar E você parado Olhando pra minha cara, velho Que agonia Agora eu não vou nem lembrar o que que Onde é que tem as coisas Não, é bom que a gente já consegue alimentar cedo A gente perdeu uns roundzinhos de começo É... E dá pra abrir pro lugar certo também Eu não sei pra onde ia o lugar certo pra abrir Ah, eu acho que eu lembro mais ou menos Essa é uma questão Vamos aproveitar e ver certinho a quantidades aí também É verdade Mas eu acho que é isso 3, 4 e 5 3, 4 e 5